Seja muito bem-vindo a mais um vídeo! Se você está chegando agora e não me conhece, eu sou Danilo Jax, sou professor de sertanejo e também responsável pelo canal. E hoje nós estamos trazendo mais uma aula top pra você. Eu espero que você goste muito dessa aula e que ela te ajude muito no seu aprendizado. E se você gostar desse vídeo, não esquece, deixe seu like aqui embaixo, deixe seu comentário também pra gente saber o que você achou do vídeo e se você tem alguma sugestão pra novos vídeos, pra novas aulas pra gente trazer pra você. E não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos. Você fazendo isso, você ajuda muito a gente a alcançar o maior número de pessoas e continuar sempre trazendo esse conteúdo de qualidade pra você. E se você ainda não for inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo, rapidinho, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum dos próximos vídeos e lançamentos aqui do canal. Você sabia que nós temos um grupo no WhatsApp, onde eu envio todas as novidades que acontecem nas minhas redes sociais, todas as novidades que acontecem aqui no canal do YouTube. Então se você quiser participar do nosso grupo e ter contato direto comigo, clica no link que vai estar aqui na descrição e participa do nosso grupo, você vai gostar muito. Agora, afasta o sofá, chama os amigos, chama a família e vamos dançar, vem comigo! Boa noite, gente! Vamos começar. Estamos voltando aí com as aulas de sertanejo. Tem pessoas na turma que já sabem um pouquinho, tem pessoas que estão começando. O que eu vou fazer? Hoje, como é a primeira aula, a gente vai relembrar as movimentações. Eu vou passar pra quem tá começando os primeiros passos. E a ideia é a gente se divertir um pouco, né? Pra gente começar a se soltar e voltar à nossa normalidade aos poucos. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, meu nome é Danilo, pra quem não me conhece. Só me perguntar ou pra Brenda. Levanta a mão aí. Ela é a Brenda. Tá bom? Ela também pode ajudar vocês. Eu vou começar com as primeiras movimentações pra gente começar. É muito importante, sempre antes da aula, a gente fazer nem que seja um alongamento curto pra que vocês consigam relaxar, se desligar dos problemas, do dia a dia, do que a gente tá fazendo, das coisas que a gente tá pensando lá fora e começar a trazer a cabeça pra nossa aula, escutar um sertanejo, conhecer as limitações do seu corpo. Isso é muito importante pra gente começar a dar os primeiros passos. Tá bom? Vamos começar aqui comigo então, ó. O peso de vocês é começar na perna direita. Coloca só a pontinha do pé esquerdo no chão. Aí. Aqui a gente tá fazendo uma marcação com o pé esquerdo. Vamos marcar o pé direito. Então, ó. Eu piso e eu coloco a ponta no chão. Vamos marcar o pé esquerdo. Eu piso e eu marco. Vamos começar agora com o balanço. O balanço é uma transferência de peso e uma marcação. Então eu vou pisar, ó. Pro lado. Marquei. Pro lado. Marquei. Eu conto. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Parou. Beleza. Fácil? O balanço, ele é isso. É um dos movimentos mais importantes por causa da transferência de peso. Pra gente começar. Agora, a gente vai fazer a base lateral. O que é a base lateral? É o movimento mais importante da dança. Por quê? É em cima dela que acontece toda a dança. Mas ela é bem facinho. Então a gente vai começar aqui. Sempre com o pé que tá marcando. E aí eu vou fazer a minha caminhada lateral. Ela tem quatro tempos. Então eu vou pisar o primeiro passo, ó. Pro lado. Vou caminhar pro lado. Vou virar de frente. E vou marcar. Beleza? Vamos fazer voltando? Pisei um. Pisei dois. Pisei três. Marquei quatro. De novo. Um. Dois. Três. E marca. De novo. Um. Dois. Três. E marca. E um. Dois. Três. E marca. Anda. Um. Dois. Três. E parou. Esquerda marcando. Caminhou. Um. Dois. Três. E marca. Um. Dois. Três. E parou. Balanço. Transere. E marca. Transere. E marca. Transere. E marca. Transere. Base lateral. Um. Dois. Três. Marcou. Um. Dois. Três. Andou. Um. Três. Parou. Beleza? Marquei. Sempre que eu fizer a marcação, eu posso mudar o meu movimento. Então, a base lateral, eu não preciso ir e voltar. Terminei o quatro, eu posso começar o próximo movimento. Qual é o pé que estamos marcando aqui? Direito. Vamos fazer um balanço. Então, ó. Pisei. Marquei. Pisei. Marquei. Pisei. Marquei. Base lateral. Um. Dois. Três. Balanço. Pisa. Marca. Base lateral. Um. Dois. Três. Balanço. Um. Dois. Pisa. Saiu. Um. Dois. Balanço. Um. Dois. Três. Saiu. Um. Dois. Três. Balanço. Um. Dois. Três. Saiu. Um. Dois. Três. Andou. Um. Dois. Três. Andou. Um. Dois. Três. Parou. Por isso que o nome é base. Quando eu falei do giro, automaticamente o seu cérebro relacionou que se a base é quatro tempos, o giro ele vai ser quatro tempos. É só você seguir a sua base, a sua movimentação, que quase tudo vai dar certo. Ah, caminhei pra frente. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. E a regrinha é, o pé que marca é sempre o pé que começa. É o pé que sai. Então eu saio lateral ou pra frente eu começo com o pé de marcação. Terminei o pezinho de marcação, eu volto com ele. Uma dica agora que a gente vai modificar aqui, acrescentar, é, marca comigo o pé esquerdo. Vou sair lateral. Andou. Um. Dois. Três. Marcou. Um. Dois. Três. Marcou. Beleza. Por que que eu voltei lateral? Se eu fui lateral, consequentemente o próximo movimento ele é lateral. Lateral. Só quando eu mudo a direção, que a minha direção ela se altera pro próximo movimento. Então por exemplo, tô marcando a esquerda, saiu lateral. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Eu volto naturalmente porque eu estou lateral. Se eu tiver pra frente, eu vou. Um. Dois. Três. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Beleza? Então a base, ela se torna uma coisa repetitiva, contínua. Por que? Se eu estou frontal, eu só vou sair do frontal quando tiver um comando. Se eu tô lateral, eu só vou sair da lateral quando tiver um comando. Tranquilo? Fácil? Tá de boa até aí? Posso subir a barra? Gosto assim. Vamos lá. Vamos começar aqui com o pé esquerdo. A gente tá caminhando lateral, a gente fez balanço lateral. Agora eu vou andar pra frente, ó. Andei, andei, pisei, marquei. Beleza? Pé direito marcando. Concorda comigo que o meu próximo movimento é pra trás? Eu vou fazer o balanço. Se meu próximo movimento é pra trás, o meu balanço, ele deve ser pra trás. Então eu vou pisar, ó. Pra trás e marquei. Pra frente e marquei. Pra trás e marquei. Pra frente e caminhou pra trás. Um, dois, três, marcou. Qual é o meu próximo movimento? Pode ser pra frente. Geralmente você não fala nada, é aqui. Então, balanço pra frente, ó. Frente, marcou. Atrás, marcou. Frente, marcou. Atrás, base lateral. Um, dois, três, pra frente. Um, dois, três, parou. Balanço pra trás, ó. Pisa, marca, pisa, marca. De boa? Na hora que eu for fazer assim, um, dois, três, quatro, eu posso, tipo, cruzar assim. Você pode ir como variação, mas por padrão, a sua base é pela frente, tá? Em algum momento, principalmente a parte da dama, a base tem que ser pela frente por causa do movimento com o cavaleiro, tá? Depois eu vou explicar isso certinho. Mas em algum momento você pode utilizar por trás. Tipo, putz, vou tropeçar. Cruz atrás. Pra não perder. Ótimo. Como que a gente vai começar segurando na mão? Então, olha só. Eu vou entregar a mão pra minha dama, ela vai entregar dela por cima, tá bom? Sempre que o cavaleiro for fazer qualquer movimentação, eu peço a mão pra minha dama, ela entrega, a gente vai encaixar as nossas mãos. Beleza? Encaixa as duas mãos, seguro. Muito bem. Mantém aí. Você pede assim, aí você encaixa o dedão por dentro aqui, ó. Isso, as duas mãos assim. Aí, encaixou, segurou, tá tudo certo. Sensacional, já dançava, né? É. Muito bem. A gente vai começar então com esse movimento. Eu quero que o cavaleiro comece com o balanço, tá? Por regra. Damas, tudo de vocês é pé direito. Cavaleiros, tudo de vocês é pé esquerdo. Vou começar a dançar, cavaleiro esquerdo, dama direito. Tá bom? A gente vai começar com o balanço devagar. Então, segurei na mão. Cavaleiro marcou esquerdo, dama direito. Relaxem um pouco os ombros de vocês. Abre um pouquinho o braço. Fez o balanço devagar. E pisa, voltou. Pisa, voltou. Pisa, parou. Muito bem, minha máscara tá me irritando. Muito bem. Terminei o balanço. Vamos sair na base lateral. Caminhadinha. Damas, pra vocês nada muda. Cavaleiros, a gente vai cruzar por trás agora. Então, andei, andei, pisei, marquei. Andei, andei, pisei, parei. Vamos lá. Sete, oito, andou. Um, dois, três, marcou. Um, dois, três, parou. A gente cruza na hora de andar? Só caminhadinha. Você vai fazer aqui, ó. Um, dois, três, isso. Um, vem comigo. Dois, três, marca. Pode, com certeza. A caminhada, ela não precisa ser uma coisa, tipo, aqui, ó. Ela tem que ser uma coisa mais charmosa. Pode dar uma coisa mais charmosa. Tá bom? Vamos lá. De frente pro seu par. Posiciona aqui, vem cá. Cavaleiros, agradece o par. Daminhas, pula um cavaleiro, sentido anti-horário. Você vem pra cá, você espera aqui, ó. Você, mulher, vai. Isso. Vamos lá. Eu quero começar com dois balanços e depois a base lateral. Tá bom? Seguro na mão. Sete, oito, balanço. Fui, voltei. Fui, saiu. Um, dois, três. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. Um, dois. Parou. Muito bem. Tranquilo até aí? Fácil? Posso dificultar? Pode? Então tá bom. Primeiro, agradecer o par. Obrigado. Daminhas, rodam. Isso. Chega aqui e espera, tá? Depois de mim. Damas, quem for passando por mim, depois de mim, chegou aqui e espera. Tá bom? O que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar o movimento de giro. Como que vai ser? Vem cá, Brenda, rapidinho. Como que vai ser o movimento de giro? Estou segurando a mão da minha dama. Eu vou caminhar. Um, dois, três. Vou soltar uma mão da dama, certo? A minha direita, a esquerda da dama. E aqui eu conduzo o giro dela. Um, dois, três. Peço a mão pra ela e volto girando. Um, dois, três. Parei. Pode ser tanto por trás como pela frente. Que hora que eu uso o meu passo por trás? Sempre que eu estiver de frente pra minha dama, eu caminho cruzando atrás. Quando eu tô girando ela, eu posso cruzar pela frente. Beleza? Importante. Agora vem o X da questão. O que acontece com a minha mão enquanto eu giro? Estou segurando. A dama... Mateus. Atenção aqui. Homem. Enquanto a dama, ela sempre vai trazer o reflexo do cavaleiro. Então, por exemplo, eu tô segurando a mão dela. Se eu abro, ela abre. Por quê? Porque ela sentiu que tinha que abrir. Se eu fecho, ela fecha. Se eu abro, ela abre. Abrir, eu vou fazer uma pequena pressãozinha na mão dela. Não muito, porque senão eu derrubo ela. Nem tão pouco, senão a mão escapa. Uma pressãozinha leve. E aqui, a dama, ela vai entrar virando a palma da mão pra cima. Eu venho com a minha palma pra baixo. Virou, a nossa mão encaixa. Calma. A nossa mão encaixa. E eu conduzo o giro dela abaixando a mão. Certo? Então, de novo, tô segurando, abri a mão, pressionei, virei, segurei, abaixei. O segundo giro, eu não posso pegar a mão da dama pra girar, fica feio. Então, eu peço a mão pra ela, ela entrega. Mesma coisa, o cavaleiro vai virar a palma pra baixo e ó, passo pela frente dela, girando. Ponto importante, nunca usem o dedão, cavaleiros, pra segurar a mão da dama. Porque não é uma pinça. Né? Pego e giro. Não. A mão escorrega, então ó. Escorrega e eu seguro. Escorrega e eu seguro. Beleza? Vamos tentar? Quem tá comigo? Ela. Vamos lá. Segurando na mão, faz um balancinho e fui, voltei, saiu. Um, dois, três, parou. Não olha pro meu pé, senão vai dar ruim. Vai confundir. Base lateral. Anda, anda, pisa, parou, andou. Um, dois, três, parou. Beleza? Soltei a minha direita, cavaleiros, a esquerda da dama. Damas, a mão que tá livre, cintura, pra ficar mais bonitinho. Cavaleiros, abriu a mão, dama, abriu também. Deixem os dedinhos juntos. Isso ajuda na conexão. Sempre que a dama sentiu que o cavaleiro abriu, ela abre. Da mesma forma, se o cavaleiro fechou, a dama fecha junto. Pode fechar. Cavaleiro abriu, dama abriu. Cavaleiro fechou, dama fechou. Abriu. Aí. Fiz uma pequena pressãozinha na mão da dama. E agora a dama vai virar a palma da mão pra cima, conforme a gente vai girando ela. Então, ó. Um. Pode girar. Dois. Três. E parei. Beleza. Terminei o giro. Eu peço a mão da dama com a palma da mão pra cima. Encaixo na mão dela. Viro a minha palma da mão pra baixo, cavaleiros. Volto girando a dama. Soltei a mão que eu girei. Damas. Mão na cintura. Entrou no giro. Um. Dois. Três. Parou. Arruma a mão. Caminho andando. Um. Dois. Três. Parou. Sim ou não? Foi? Agradeceu o par. Obrigado. Aguarda ali. Vamos lá. Podemos ir um pouquinho mais rápido? Vamos lá então. Foge de mim não. Hã? Foge de mim o mais rápido. Vamos lá devagarinho. Balanço. Um. Dois. Saiu. Um. Dois. Girou. Um. Dois. Girou. Um. Dois. Andou. Arruma a mão. Arruma a mão e anda. Um. Dois. Girou. Um. Dois. Girou. Arruma a mão e anda. Um. Dois. Parou. Sim ou não? Agradeceu. Ai, nem doeu. Passinho. Preparou. Segurou na mão. Balanço em sete. Oito. Pisa. Voltou. Pisa. Andou. Um. Dois. Girou. Um. Dois. Girou. Um. Dois. Arruma a mão e anda. Um. Dois. Girou. Um. Dois. Girou. Um. Dois. Arruma a mão. Andou. Um. Dois. Três. Parou. Agradeceu. Daminha rodou. Segurou na mão. Sete. Oito. Balanço. Um. Dois. Três. Um. Dois. Andou. Um. Dois. Girou. Um. Dois. Girou. Um. Dois. Arruma a mão. Um. Dois. Andou. Um. Dois. Girou. Um. Dois. Girou. E arruma a mão Um, dois, parou Tá fluindo? Tá começando a ficar bom já, né? A bagaça Tá começando a ficar legal Vocês querem mais um movimento? Pô, mais um só pra desafiar Pra ir embora pra casa Chegar em casa já puxando todo mundo pra dançar Bora? O que vocês vão fazer? Nada muito difícil Quando eu faço o giro da dama Eu não tô aqui e eu faço isso Pra ela girar E aí o que eu faço com a outra mão? Eu solto, né? Pra ela girar Então quando eu tô aqui com ela Eu soltei a mão dela Ela leva na cintura Ou aqui E aqui eu giro ela Agora eu só não vou soltar a outra mão A ideia é a mesma Então eu tô aqui, ó E eu vou girar ela Adaptei minha mão pegando por baixo, ó Um, dois, três Fiz um laço Vou fazer o balanço Um, dois, três Um, dois, três Vou soltar a mão da dama que tá à frente E com o meu pulso Eu vou dar uma leve empurradinha Pra ela desenrolar Eu acompanho ela Um, dois, três E aqui eu arrumo a mão pra andar Um, dois, três, quatro Vocês vão ver que é fácil Fácil Mesma coisa, é um giro simples Você só não solta a outra mão Isso Muito bem Pessoal, vamos lá Não se emociona Calma Quem que era meu par Ela Tá correndo, né Ela Segura na mão Sete Oito Andou Um, dois, três Desparo Giro simples, ó Giro Andei Giro simples Giro Andei Cavaleiro aí do fundo Vira de frente pra cá Senão você vai se perder no movimento Tá Cavaleiro marcando direito Dama esquerdo Eu estou segurando por baixo da mão da dama Não tô? O que que acontece agora? Cavaleiros Eu vou girar ela com a esquerda Sem soltar a direita Deixando embaixo Tá A direita não sobe Só a esquerda Olha só Isso Eu vou virar meu corpo pra janela Então eu vou fazer isso aqui, ó Um, dois, três, quatro Certo? Basicamente o nosso movimento é só esse Estou aqui Eu viro pra cá, ó Um, dois, três, quatro Beleza? Então vamos lá Pra dama Nada mudou Só girar Sete Oito E Um, dois, três Parou Isso Cavaleiro marcou a esquerda Dama direita Segura aí Calma aí Pode voltar lá Sem pular É tapa Segura por baixo da mão dela Isso Como se você tivesse girado ela Então você vai segurar Aqui, ó A mesma coisa ali Aí Quando você tá marcando a direita O outro pé E ela marcando o outro Aí Você vai girar ela com a esquerda Você vai virar seu corpo pra janela A marcação é a mesma A gente vai cruzar por trás Então essa aqui Não, essa baixa Com aquela você gira Um, dois, três Parou Isso Perfeito Então pega por baixo Isso Aí Girou Andou Andou Parou E aí, segura aí Chegamos aí O que que vai acontecer? Dá essa mão Essa pela frente aqui Cavaleiro tá marcando esquerda Dama tá marcando direita A gente vai fazer um balanço Pra frente E marca Pra trás E marca Então, ó Pisou Marcou Pisou Marcou Pisou Marcou Pisou Parou Beleza Terminei o balanço A minha mão esquerda Que tá segurando a mão da dama Eu Solto Dama Deixa o bracinho aqui na frente do peito Beleza Cavaleiros Com a nossa mão Tá na cintura dela Eu vou dar uma empurradinha Só pra ela desenrolar E eu saio andando Enquanto ela sai Girando Então, eu empurrei e Um Dois Três Parei Arrumei a mão E andei Um Dois Três Parou Sim ou não? Agradeceu Muito bem Nesse tempo Você volta Pode fazer o carro Pode Pode ser Acalma Dá, dá Mas a gente vai passar depois do Charms Tá bom? Eu tô prestado É É ela aqui, tá? Aí você espera aqui, ó Vem cá Foge de mim não Segura na mão Marcando Vamos começar no balanço Soltei a mão Soltei a mão Empurrei a dama pra sair Um Dois Três Arruma a mão e anda Um Dois Três Parou Agradeceu O parzinho Daminha rodou Você pode marcar no chão Ou pode fazer aqui Aqui é um charme Tá bom? Sete Oito Balanço Um Dois Saiu Um Dois Girou Um Dois Girou Entra No laço Um Dois Parou Boa Faça o balancinho Frente Marca Trás E marca Frente Marca Trás Parou Soltei a mão E Um Dois Três Arruma a mão e anda Um Dois Três Parou Agradeceu O par Obrigado Fácil Gente Abre uma roda aqui rapidinho Muito bem Pessoal Essa é a nossa primeira aula Infelizmente Já estou chegando no horário Não vou poder passar muito hoje Mas essa é a nossa primeira aula Movimentos iniciais O sertanejo Ele tem muito movimento Ele tem muita variedade Tem muito charme Muita coisa legal Que vocês podem aprender E quem determina O que fazer São vocês Só que tem muita coisa Que dá pra estudar Que é muito gostoso Dentro da dança Tá bom? Gente Obrigado pela aula Gostaram? Então tá bom Junta aqui comigo rapidinho Vão direita aqui no meio Vamos finalizar nossa aula Espero vocês na próxima aula Na próxima quinta-feira Convidem os amigos de vocês Convidem o pessoal Que quer começar a dançar É uma excelente oportunidade Porque a gente está começando do zero Isso é muito legal E aí quem quer começar Essa é a hora Fechou? Dançar sertanejo É bom de? Vai! Valeu gente Obrigado viu Obrigado viu E aí